O Plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou nesta quarta-feira dois projetos de lei de autoria do Governo do Estado que tem o objetivo de dar suporte legal para a implementação de uma política pública de manejo das secas. Um deles altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual do Quadriênio 2020 a 2023, inserindo a previsão de gastos de R$ 300 milhões para a construção de cisternas, açudes e outros sistemas de armazenamento de água, além de ações de recuperação e preservação de nascentes e fontes de água. O outro projeto de lei aprovado autoriza a abertura de crédito especial de R$ 100 milhões em favor da Secretaria de Estado da Agricultura, também para dar suporte ao programa de combate à estiagem. Durante a votação em plenário, o líder do governo na Assembleia, deputado José Milton Schaeffer, do Progressista, destacou a importância das ações propostas para solucionar o problema das secas a longo prazo. O que o governo do estado pretende com isso é criar uma ação permanentemente, tendo estiagem ou não, de prevenção a este fenômeno natural em Santa Catarina, principalmente ligado à agricultura, que sofre muito, e o estado faz outra frente com relação a casandes e de adutoras, mas esse é um programa muito interessante. somado a outros programas emergenciais, só ligados à estiagem durante o atual governo, somam R$ 340 milhões de empregados.